Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou associado de DIN na Nova SBE e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretende explorar temas mais específicos do interesse das PMEs. Hoje temos connosco Leonora Souto Maior, diretora de Relações Institucionais do Grupo SONAI com mais de 20 anos de experiência, nomeadamente 10 nas áreas de políticas públicas, análise política, comunicação e gestão de stakeholders. Uma das suas áreas de especialidade é Relações Institucionais e hoje vou ter a oportunidade precisamente para falar deste tema. Leonora, muito bem-vindo aqui ao podcast do Voice Leadership. Obrigada pelo convite. Obrigado eu. Leonora, então vamos falar de Relações Institucionais. No contexto de PMEs, eu gostava de perceber o que é e porquê é que faz sentido falar sobre Relações Institucionais neste âmbito das pequenas e médias empresas. Eu acho que, acima de tudo, primeiro é importante falar de Relações Institucionais. As Relações Institucionais é a forma como as empresas, como se exprime a voz das empresas junto dos decisores públicos e políticos. É uma disciplina que devia estar integrada no planeamento estratégico de todas as empresas, porque deve olhar para os impactos regulatórios, antecipar os riscos e olhar para as oportunidades. Para uma PME é tão relevante porque leva a que haja uma representação adequada de uma categoria de empresas que normalmente têm que juntar várias vozes para terem escala. E daí é que é tão importante. Também é importante que as PMEs, ao longo deste processo, sintam as vantagens e a importância de ter relação com os decisores políticos, para, no fundo, também irem podendo dar aviso à navegação, porque tendo em conta o tecido empresarial português, são um fator muito importante. Falaste-me no tema da dimensão. De facto, as pequenas e médias empresas, quando olham para o tema de Relações Institucionais, podem pensar, quer dizer, eu sou uma pequena empresa, como é que eu posso ter voz junto destes decisores políticos? Como é que se ganha escala sendo uma PME para poder trazer os seus desafios, as suas necessidades ao polio político? Bom, num caso de uma PME, elas não têm tantos recursos de pessoas como têm uma média empresa mas é uma grande empresa. Mas existe uma ferramenta muito útil, que são as associações. As associações conseguem materializar as Relações Institucionais nesta vertente, em que conseguem dar escala, representatividade, agregação de interesses, prestar serviços, partilhar boas práticas, apoiar até em projetos de inovação e juntando todas estas empresas, elas em conjunto têm muito poder e muito espaço de influência junto dos decisores que fazem as políticas públicas e que lhes impactam elas no dia a dia. Lino, eu sei que tu, para além das tuas atribuições no Grupo SONAI, tens também envolvimento em associações. Podes-me dar um exemplo que ajuda as pequenas e médias empresas a perceber na prática como é que isto se faz? Pronto. Então, em primeiro lugar, as associações o que fazem é trabalhar relações duradouras. Relações e, ao mesmo tempo, canais de influência. Ora, um exemplo concreto. As empresas podem ser proativas ou reativas em relações institucionais. Reativas é apenas reagir ao contexto e ao mundo. Proativo é trazer os seus valores, a sua cultura, sendo valorizar todos os inputs que dão pelos decisores políticos. Ora, se olhamos para um caso que hoje em dia está em discussão política, que é, por exemplo, a diretiva de vida de diligência em matéria de sustentabilidade, obriga a que as empresas em toda a sua cadeia de valor façam uma análise dos impactos sociais e ambientais da sua atividade. Ora, isto quer dizer que as PMEs que estiverem na cadeia de valor de uma grande empresa também vão ser impactadas. Tudo o que for feito, e as associações em Portugal têm feito muito para isso, de canalizar esta informação para ajudar as PMEs a prepararem-se também para esse reporte que lhes vai ser exigido, porque está a ser exigido... As grandes empresas, as escutadas, os bancos, tudo isso, e vão ter que ir à sua cadeia toda, poderão ajudar até, primeiro, a criar mecanismos de simplificação, standardização de informação e, dessa forma, ganharem até e prepararem-se para o que aí vem no futuro. Isso é um ótimo exemplo. Aliás, nós temos falado várias vezes aqui sobre o tema da sustentabilidade e como existe ainda pouquíssima literacia relativamente ao impacto que as novas diretrizes europeias vão ter em toda a cadeia de valor. Fala-se muito das grandes empresas, as escutadas, os bancos, mas a verdade é que as pequenas e médias empresas terão um enorme impacto do ponto de vista da sua competitividade porque nem sequer vão poder ir a jogo, porque quando lhes pedirem uma proposta com um RFP... Vem logo tudo. Vem logo uma série de pedidos de informação. E tudo o que elas estiverem já preparado é melhor. Porque, no fundo, também, as empresas, e as pequenas também têm essa obrigação, que é, no fundo, interpretar os sinais das suas redes. Isto tudo é construção de redes, é construção de relações, relações duradouras, em que haja informação, em que passa informação, em que flua a informação. E, desta forma, estamos todos muito mais bem preparados. Absolutamente. Como é que, então, uma pequena e média empresa pode dar os primeiros passos para criar uma estratégia de relações institucionais? Primeiro, tem que começar por entender o ambiente regulatório e político em que se insere. Pode olhar para notícias, para os órgãos de comunicação social, pode ir olhar para as principais prioridades dos governos, pode consultar as páginas oficiais nas redes sociais dos partidos, dos ministérios e por aí adiante. E, naturalmente, o Diário da República tem toda a importância, porque é onde sai a legislação publicada. Depois, tem que identificar os seus principais decisores. Quem é que são os políticos? Quem é que são os membros do governo? Quem é que são as agências? Quem é que são as associações que estão dentro da minha bolha de influência? Depois, tem que olhar para os temas. Priorizar. Priorizar o que é prioritário para mim e o que é que é prioritário para quem eu vou abordar. Como é que eu vou abordar? Qual é a relevância deste tema? Quais é que são as associações regionais, locais, setoriais ou nacionais que também enderecem estes temas? E isso até se o objetivo de uma empresa for a internacionalização, por que não entrar numa cama de comércio? Por isso, há aqui vários caminhos que se pode fazer. Depois, temos que olhar para a mensagem. A mensagem deve ser clara, deve ser concisa, deve ser coerente, deve compilar dados de fontes públicas e fontes internas da empresa, deve definir argumentos de forma muito clara, muito concisa e também apresentar sempre o caso para a economia, não é apresentar o caso para a sua empresa. Porque, no fundo, tem que dar a benefício de todos. E é que o trabalho, também me volta a dizer, da agregação, da escala, tem muita importância. Eu estou a colocar-me nos pés de uma PME, quer dizer, compreender o ambiente regulatório, as prioridades do governo, quem são os decisores e tudo mais. Aquilo que seria o meu ímpeto inicial seria perceber qual é que é ou quais é que são as associações em que eu me poderia juntar, até para aprender muito sobre estas matérias. Faz sentido. Faz, até porque muitas vezes as associações já têm este... Esta informação... Faz parte da sua atividade. Esta informação barra formação às pequenas e médias empresas. Congregam nos seus diferentes grupos de trabalho, nas suas diferentes organizações. Por isso acaba por ser, no fundo, como é que eu trabalho a minha rede. Para um CEO, para um CISO de uma PME, o que é que é uma boa prática no âmbito deste tema das relações institucionais? Ou seja, o que é que tu achas que são as três coisas que deveriam ter na sua agenda? Eu costumo dizer que, se eu disser coisas certas, e com muita transparência e muita clareza, toda a gente fala connosco. Por isso, não depende do tamanho da empresa. Depende da forma como é passada a mensagem. E às vezes até uma PME tem muito mais capacidade de alcance que às vezes uma grande empresa. Mas, acima de tudo, é preciso ter transparência. É preciso ter ética. É preciso ter clareza nos argumentos que se apresentam. Explicar o impacto das decisões. No fundo, é ser muito claro e muito consigo. Pois é, é preciso ir mantendo o diálogo. Não podemos ativar as relações institucionais só quando há uma crise. Eu também tenho que dar momentos positivos. Tenho que ter programas de boa vontade. E que demonstrem que há aqui um trabalho e um interesse genuíno em que colaborarmos. Porque isto, no fim, estamos a falar da sociedade civil. E estamos a construir todos o mesmo país. Por isso, acaba-se muito por aí. Excelente. Então, deixa-me fazer aqui um resumo para poderes complementar e ajustar também, porque é a minha primeira lição sobre relações institucionais. Então, relações institucionais. Muito sobre a forma como se exprime a voz das PMEs junto das entidades dos decisores públicos. A dimensão não é necessariamente relevante, até porque, independentemente do que as pessoas possam pensar, que as grandes empresas é que têm o seu departamento de relações institucionais, existe um meio muito relevante, que são as associações que, de alguma forma, dão escala, também agregam os interesses das pequenas e médias empresas, dependendo da associação, e também a partilha de boas práticas, como tu também evidenciaste. E, portanto, em conjunto, têm uma voz muitíssimo mais forte para, junto dos decisores políticos, poderem fazer alguma influência que beneficie o país, e, em particular, as pequenas e médias empresas. As associações têm este papel de criar relações duradouras, estavas tu a dizer, nos canais certos, num canal concreto. O tema da sustentabilidade. Trouxe este atítulo de exemplo que eu acho que é paradigmático, como é tão importante nós termos o apoio deste tipo de órgãos. Em particular, as PMEs têm de se preocupar cada vez mais com o tema, como este, apesar de ser uma pequena e média empresa, porque, apesar do impacto das obrigatoriedades estar fundamentalmente focado nas grandes empresas, nas escutadas, nos bancos, a verdade é que toda a cadeia de valor vai ser impactada sobre essas regras. E, se quisermos manter a competitividade no mercado, temos que estar preparados para responder a essas práticas. Quem fala de sustentabilidade, imagino que se fale de muitos outros temas. A associação tem este papel de ajudar a simplificar o acesso à informação e também formação, assim como o Vice Leadership tem uma dimensão só dedicada ao tema da sustentabilidade. E, por isso, para quem quiser começar esta jornada de criação, não diria de uma área, mas de práticas de relações institucionais, primeiro compreender o ambiente regulatório, perceber as prioridades do governo, quem são os políticos, as associações, aquelas que são mais relevantes para si, sejam elas regionais, setoriais ou nacionais, como tinhas referido, sempre muito ciente de que depende daquilo que é a sua prioridade estratégica. Deste um exemplo, para quem quer internacionalizar, uma Câmara de Comércio pode ser uma excelente opção. Com boas práticas, lembrar sempre a importância de um decisor comunicar com clareza aquilo que defende, com transparência, com ética, também compreendendo o impacto das suas decisões e não comunicar à boca da urna, como se costuma dizer, quando alguma coisa corre mal ou quando existe uma crise. É mais ou menos isto, Leonor. O que é que tu gostarias de reforçar e consolidar aqui na nossa conversa? O que é que eu reforçava? Primeiro que tudo, que relações institucionais não é apenas influência, é criar um bom ambiente de negócio, uma boa economia, onde as empresas consigam trabalhar, no fundo projetar-se e ao mesmo tempo promover a economia num ambiente regulatório e político que são. Acho que essa é uma das mensagens. E a outra que gostaria de reforçar é que isto não é apenas métricas e relações de curto prazo, são relações duradouras e de impacto. Exatamente. Leonor, muito obrigado e espero ver-te em breve aqui no Voice Leadership. Obrigada. Até já. Até já. E aí